DFTV, oferecimento Poupança Poupéx. Faça um financiamento imobiliário Poupéx e conquiste sua tranquilidade. Boa noite, os digitais se concentram na escolha do líder do governo na Câmara Legislativa. E a votação de vetos do orçamento fica para quinta-feira. O DFTV vai mostrar também. O programa forma a Professor Nota 10, mas não tem registro no MEC. Novos professores para a UNB e precisa de muito mais. O cobrador é assassinado por assaltantes que levaram menos de R$ 200,00 da caixa da van. São os destaques do DFTV desta terça-feira, 14 de fevereiro. Motoristas e cobradores de vans protestaram contra a violência e a falta de segurança. Hoje um cobrador levou um tiro e morreu durante um assalto na Ceilândia. O Wellington Moraes morreu baleado durante um assalto a esta van, em que trabalhava como cobrador. Os bandidos levaram menos de R$ 200,00. Perdeu a vida por causa da lixaria, trabalhando, se estivesse brincando, mas trabalhando para sobreviver. É triste, é triste. O motorista da van diz que os assaltantes não deixaram que a vítima fosse socorrida a tempo. Nem anunciaram assalto não, já atirou logo, entendeu? E ainda fizeram eu percorrer um itinerário de 10 quilômetros com eles, para deixar eles em casa, que eles moraram onde foram pegos. Foi perto da casa deles e depois foi que eu fui socorrer a vítima, após o hospital. Como é que vai ser voltar a trabalhar amanhã? A cabeça, a minha cabeça está rodando a mil por hora. Na porta da delegacia onde os criminosos foram presos, a revolta da família... Era meu filho, tudo, minha filha, era meu filho. ...e dos colegas. Motoristas e cobradores queriam invadir e até linchar os bandidos. Paulo diz que já foi assaltado pelos mesmos criminosos. Deixaram matar um parceiro nosso para poder prender os caras. Isso não existe, não tem condições, a gente quer segurança, a gente quer um transporte mais tranquilo, para a gente trabalhar. Não, eu estou desde quinta-feira sem trabalhar, amedrontado. Por quê? Porque eu saio para trabalhar, todo mundo que entra dentro do carro, todo mundo que entra dentro do carro, eu penso que vai me roubar. A divisão de operações especiais da Polícia Civil teve que bloquear a entrada. Para levar os quatro assaltantes para o centro de detenção provisória, o policiamento foi ainda mais reforçado. O protesto continuou no centro de Itaguatinga. Itaguatinga. Só este ano, no DF, 74 vans e 76 ônibus foram assaltados. Uma média de mais de três por dia. Uma ameaça constante a motoristas, cobradores e passageiros. Hoje está difícil, né? Porque a gente vai entrar no ônibus, o cara pega a bolsa, pega o dinheiro, pega tudo na entrada do ônibus. Muitos assaltos, direto, direto, nessas vans, a gente tem um perigo de vida enorme. A Polícia Militar diz que faz o que pode. Ocorreu um crime, é uma situação excepcional. O crime de homicídio é difícil de se prever, de se impedir um crime de homicídio, né? Mas a Polícia Militar está fazendo a parte dela. O trânsito no centro de Itaguatinga já foi liberado. Os bandidos vão responder por roubo seguido de morte, tráfico de drogas e formação de quadrilha. A escolha do novo líder do governo é um assunto da vez na Câmara Legislativa. A votação do orçamento ficou para depois. A falta seria as mudanças que governo e deputados fizeram no orçamento do GDF. Mas ainda não há acordo sobre a destinação de um bilhão de reais. Sem votação, só se falou num assunto. A escolha do novo líder do governo aqui na Câmara Legislativa. A deputada Anilceia Machado pediu para sair e cuidar da campanha de reeleição. E pode ser substituída por outra mulher. A deputada Eliana Pedrosa, do PFL, foi convidada. E teria dito a amigos que vai assumir o cargo. A deputada e os colegas de partido deram muito trabalho ao governo nos últimos dois anos. São da base governista, mas em votações importantes, se juntaram ao PT e derrotaram o governo. Por isso, a possível confirmação de Eliana Pedrosa na liderança é vista como uma tentativa do governador de separar PFL e PT. É uma clara demonstração de que o governo está querendo recompor a sua base aqui na Câmara Legislativa. Já que no ano passado ele perdeu essa base. E nós entendemos que independente de quem venha a ser o líder do governo, esperamos que esse líder esteja aliado aos interesses da população do Distrito Federal. Alguns governistas fiéis estão enciumados. Consideram um prêmio a quem estava contra o GDF. Deve ter uns ciumentos aí, mas não é o meu caso. Publicamente, ela nega o convite. Se assumir mesmo o cargo, a deputada Eliana Pedrosa será, ao mesmo tempo, líder do governo e presidente da CPI que investiga desvio de dinheiro público na Secretaria de Saúde. Eu não vejo um empecilho para que possam ser tocadas duas coisas. A não ser que a pessoa não tenha compromisso com a cidade. Quem vai dar a palavra final sobre o novo líder é o governador Joaquim Roriz. Uma reunião que está acontecendo neste momento em Águas Claras. Os deputados Pedro Passos e Ronen Nehmer também estão na disputa. E daqui a pouco, o professor, nota 10, o curso da Secretaria de Educação, que não vale para o MEC. Se a escola não existisse, nada na minha vida iria dar certo. Na escola eu consigo ver um futuro melhor, ficar dentro da educação. 98,9% das crianças do Distrito Federal estão na escola. Com o seu IPTU, o GDF faz. Nos últimos anos, o GDF construiu 43 novas escolas. Isso significa 876 salas de aula a mais na rede pública de ensino. A cota única e a primeira parcela do IPTU vencem entre 14 e 17 deste mês. GDF. Na CVP, você compra o seu Fiat muito mais barato e só começa a pagar em junho. Olha só que oferta. Vale o Fire 2006-2006 por apenas R$ 22.990. E na troca, o seu usado é super avaliado. CVP, paixão por você. O desafio do ano em Brasília, Brasil e Argentina. Tunga e Maradona comandam as feras no próximo sábado às 18 horas, no ginásio Wilson Nelson. Promoção, Showball e Secretaria de Esporte e Lazer, UDF. Big Brother Brasil, hoje. É hora do coração dessa turma bater mais forte. Quem vai sobreviver a esse faredão? Leia. Eu queria muito ficar, entendeu? Eu sou muito guerreira. Eu tive poucas oportunidades na vida e essa daqui eu não queria perder assim agora. Ô Rafael. Eu fui indicado porque incomoda as pessoas, porque eu não sou falso. Eu não gosto de ficar com elogiozinho aqui, nem aqui, nem ali. Faça a sua escolha e fique na torcida. Hoje, depois de Belíssima, tem decisão no Big Brother Brasil. Educadores do programa Nota 10 da Secretaria de Educação, que se formaram em Pedagogia no final do ano passado, até agora não conseguiram o diploma. O curso, pago pela Secretaria, não é reconhecido pelo MEC. Anitta fez parte de um grupo de 3 mil professores da rede pública que fizeram um curso de pedagogia no Uniceub. Com duração de 3 anos e com apostilas preparadas, só para atender quem já dá aula, o curso foi patrocinado pela Secretaria de Educação, que está desembolsando 7 milhões de reais por ano. Anitta concluiu os estudos em dezembro. Com nível superior, os professores podem conseguir uma reclassificação na carreira dentro da Secretaria e ter o salário reajustado em até 30%. Mas apesar de cumprir todo o cronograma, até agora Anitta e os colegas não têm o diploma em mãos, porque o curso não está reconhecido pelo Ministério da Educação. Como é que a gente termina a faculdade, muita gente querendo fazer pós-graduação, mesmo para receber um pequeno aumento da Secretaria de Educação, e até agora nada foi feito. É um jogando para o lado, outro jogando para o outro, a Secretaria diz que é o MEC. A direção do INICU informou que atendeu todas as solicitações do Ministério da Educação durante as visitas para avaliação do curso. A Secretaria de Educação diz que não tem poderes para interferir no andamento do processo e considera que a questão é a burocracia. Eles entraram no Ministério em tempo hábil, mas infelizmente o processo burocrático está emperrando este reconhecimento. O Departamento de Supervisão do Ensino Superior do MEC informa que só depois do cumprimento de 50% da carga horária da primeira turma de um novo curso é que se pode dar entrada no pedido de registro. De acordo com o Departamento, o prazo de tramitação está dentro do previsto e até o fim deste mês o processo de reconhecimento vai ser concluído. Segundo a Secretaria de Educação, a expectativa é que até junho cerca de 2 mil professores da rede pública que têm apenas o magistério concluam o curso superior. E o calor continua amanhã, desde a previsão do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O céu fica nublado e pode chover no fim do dia. A temperatura mínima prevista é de 19 graus e a máxima de 29 graus. A umidade do ar varia entre 90% e 40%. O diretor da Bela Cap, Luiz Antônio Pérez Flores, vai ter que deixar o cargo. A decisão é do Tribunal de Contas do DF, que julgou hoje um recurso do governo. Há dois meses, o GDS já havia sido notificado para afastar o diretor, que é acusado de improbidade administrativa por irregularidades no contrato com a Qualix, a empresa que faz a coleta de lixo no DF. O afastamento é temporário até que terminem as investigações. Moradores da estrutural colocaram fogo no lixão hoje à tarde. Eles protestaram contra a morte de uma catadora que teria sido assassinada. A fumaça escura podia ser vista de longe. Moradores da estrutural atearam fogo em pneus dentro da área do lixão. A ação foi um protesto contra a morte da catadora de lixos, Seilma Sousa Santos. Segundo testemunhas, ela foi assassinada a tiros no começo da tarde, depois de discutir com um homem para quem ela vendia o material reciclável. O fogo já foi controlado pelos bombeiros. A polícia ainda não tem informações sobre o crime. E veja seguir os solistas do Festival Internacional Nova Dança. São bailarinos que conquistaram lugar de destaque em várias companhias de dança, como Letícia, uma das grandes premiadas dos palcos brasileiros. Carnaval Kioto Motors. Toyota Corolla SEG 2005-6. Zero de entrada e em 36 parcelas com taxa de 0,99. Faça um test drive e aproveite para passar o carnaval de carro novo. Kioto Motors. Cia 31-210-35900. Vai perder essa? Uma super seleção de canais da NET. Mais uma banda larga com 2 MB de velocidade juntas por apenas R$ 99,90. Assine agora a NET mais NET Virtua com Mega Flash por um preço que você nunca viu. Corre porque o mundo é dos NETs. Por que Época é diferente? É mais moderna do visual à abordagem dos fatos, para você formar sua própria opinião. Antecipa tendências e é gostosa de ler. Completa, traz o que realmente importa. Assine Época por um ano e escolha um DVD portátil ou um MP3 player com 256 MB, rádio e pendrive. 9 parcelas de R$ 39,90 ou apenas R$ 329 à vista. Ligue já, 11-3362-2000 ou 4003-9393. É tirar da rede e mandar para o Extra. É tirar do pé e mandar para o Extra. Vai ir da terra e vai para o Extra. E daqui do Extra vai direto para a mesa lá de casa. Sacolão da Quarta Extra é dia de levar o melhor da natureza para a sua família, sem pagar mais por isso. Banana ou mamão, R$ 49 centavos. Pescego, ameixa ou pera, R$ 2,98. Batata, R$ 39 centavos. Salsicha, hot dog, seara, R$ 2,49. Posta de piramutaba, bonito ou pescadinha, R$ 3,98. Mais barato, mais barato, Extra. A UNB vai ter 86 novos professores. O número ainda é pequeno, mas é melhor do que nada. Há mais de uma década, o Ministério da Educação não autorizava concurso para a reposição do quadro de professores. Na Universidade de Brasília, o número de alunos aumenta a cada ano e o de professores, não. Atualmente, são 28 mil alunos para 1.343 professores. Os estudantes contam que é comum ter substitutos em sala de aula. Às vezes não tem professor, a gente perde aula e depois fica a correria do semestre. O professor vem o substituto, correndo, passa a matéria correndo. Ficamos uma semana sem professor e depois entrou uma professora contratada. Ela permaneceu por uma semana e mesmo assim foi trocada. E agora a gente está com uma professora que está continuando com o conteúdo. A UNB precisa de 395 mestres e doutores hoje para repor o quadro. O Ministério da Educação publicou uma portaria autorizando a contratação de 2.200 professores para 58 universidades federais. A UNB vai receber 86 concursados a partir de julho. Há 15 anos, a reitoria da UNB pede ao MEC professores para ocupar a vaga dos titulares que aposentam. Com os novos professores este ano, parte do problema será resolvido. Mas em alguns cursos, os alunos vão continuar com professores temporários. Fica sempre ocupado porque se for continuar a mesma coisa que aconteceu no segundo semestre, a gente pode ficar sem matéria, né? Passa, lógico, mas fica sem matéria. Então a gente se forma sem a base, né? Prejudicar a qualidade do ensino e também atrasar a vida de muita gente que planeja todo o tempo para se formar e no final não consegue se formar no tempo. O reitor espera que o Ministério da Educação também autorize a contratação de mais professores para os cursos já existentes e para o campus de Planaltina. Senão, o projeto de ampliação da UNB pode parar. Na parte de expansão não fomos contemplados. E isso é preocupante porque os cursos de Planaltina vão iniciar e precisaremos de alguns professores para poder dar o segundo ano, né? A partir de 2007. O campus de Planaltina da UNB vai oferecer apenas dois dos quatro cursos previstos por falta de professor. São eles, gestão de agronegócios e ensino de ciências naturais. O edital para o vestibular deve ser publicado nos próximos dias. As aulas começam em abril. O MEC informou que a Universidade de Brasília ganhou dez professores ano passado para o campus de Planaltina e que o número é suficiente para os dois cursos e que as vagas restantes serão preenchidas na próxima distribuição para universidades federais. A bailarina Letícia Ramos é uma das atrações do Festival Internacional Nova Dança. E a repórter Fernanda Galvão está com ela lá no Teatro da Caixa. Olá, Fernanda. Boa noite. Oi, Márcia. Boa noite. Vamos dar uma olhadinha no ensaio para a apresentação que a bailarina Letícia Ramos, de Goiânia, faz daqui a pouco aqui no Teatro da Caixa, a partir das oito da noite, pelo Festival Internacional da Nova Dança. Este é um dos quatro solos dessa noite. A bailarina Letícia Ramos, de Goiânia, As apresentações de dança terminam amanhã. Os ingressos custam R$ 16,00 a inteira e R$ 8,00 a meia entrada. O Teatro da Caixa fica no setor bancário sul. Nesta apresentação de dança contemporânea, a bailarina fala sobre perseguição. Vamos conversar com ela para saber um pouco mais do espetáculo. Letícia, tudo bom? Essa é uma das três partes do espetáculo. Sim, essa coreografia é constituída de três partes. A primeira é um vídeo dança, a segunda é a coreografia propriamente dita e a terceira parte é o danço com a câmera. Como é que é isso, dançar com a câmera? É complicado, é um estudo de movimento totalmente em função da imagem que é capturada. E é um equipamento, é uma estrutura muito sensível. O que as pessoas veem aqui nesse pano é o que você está aqui atrás filmando com a câmera filmando seu corpo, é isso? É isso. O público entende bem essa linguagem da dança contemporânea? E eu acho que nem deveria procurar entender. Eu acho que deveria voltar um pouco mais para a experiência do sensível, de curtir aquele momento em contato com a arte, com a dança, seja o que for. E simplesmente isso. Obrigada, Letícia. Sucesso para você. Pouco mais de dança, por favor. Obrigada. Outras notícias locais amanhã, às seis e meia da manhã, no Bom Dia 10. Uma ótima noite para vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E passaram de fora? Poucas vezes. Poucas. E vocês estão cansados só há um mês?